Vocês estão me vendo andando em estacionamento, vocês já sabem o que está acontecendo. Bem-vindo ao canal, canal que todos os dias a gente fala de carros em miniaturas. Estou aqui diretamente de Michigan, nos Estados Unidos, para fazer uma caça às miniaturas, as caças aos Hot Wheels. Gosto do tipo de conteúdo, é um colecionador, seja bem-vindo, inscreva-se, acione o sino, curta e bora ver o que a gente acha nesse vídeo. Adoro, adoro gravar esse vídeo, sou um colecionador viciado, né? Pelo menos eu assumo, bora! Vamos lá então, só tá sol, que brincadeira, Walmart, Home and Pharmacy, essa é a porta. Boa sorte a todos, diretamente em Fallerville, Michigan. Vamos lá ver os Main Line Zera, Mario Kart. Cara, meus filhos estão muito pilhados nos carrinhos do Mario, né? A gente tem aquela pista do Rainbow, nós, eles passam horas e horas, 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 horas e mais horas brincando naquela pista. E aquela pista você pode fazer reta, né? Downhill ou as curvinhas, né? Muito show aquela pista, recomendo. Chegou no Brasil, inclusive. Qual que é isso aqui? Pagani. Pagani, Pagani, Hawaíra. Onde já abriu isso aqui no canal? Esse aqui é qual? Ah, esse aqui é o novo Hummer, esse aqui ainda não abre não. Louco, hein? O novo Hummer é Electric. Electric Hummer. Olha lá os Maisto. Isso aqui é Maisto, rapaziada. Aqui nos States, a linha básica da Maisto é vendida como Advanced Force. Advanced? Não, Adventure Force. Adventure Force. Adventure Force. Será que é os mesmos modelos que vende no Brasil? Isso aqui é muito raro ver aqui, viu? Não é toda loja que acha, não, cara. Não é toda loja que acha mesmo, não. Olha o Mustangão. E quanto custa? R$0,97. Olha, tem até o Chase aqui, mano. Não, tô brincando. Não sei se é Chase. Às vezes eu falo isso, galera. Acho que é verdade. Mas esse aí não é Chase, não. Não sei. Olha, que o mano lá vai fazer da Hot Wheels. Ficou da hora. Essa aqui ficou mais da hora que a da Hot Wheels. Aí tá ali a Kombi, ó. Que vocês gostam. Mas também, ó. Adventure Force. Vamos continuar aqui. Ver se a gente acha. Na verdade, quando eu tava chegando aqui, tinha um mano saindo já. Então... Ô, mano. Achei isso aqui, velho. Nossa, meus filhos vão ficar muito gratados. Ô, na tarde tá mais barato. Na tarde é R$4,80. O Walmart tá mais caro aqui. Nó, velho. Meus filhos vão pirar nisso. Pira, eu tenho um que é o First Edition desse Tanoki Mario, mas não é esse carro, velho. Nó, eles vão ficar muito gratados nisso, cara. Esse aqui a gente também não tem. Aliás, a gente tem o Yoshima, não, com esse carro. Cara, e depois que você joga esse jogo do Mario... Não sei se vocês já jogaram. Cara, você vê que é infinito, assim, a quantidade de combinações que vocês conseguem fazer, assim, sabe? E se a Hot Wheels for lançar todas as combinações, nossa, haja prateleira pra achar tudo isso. Que brisa, mas esse aqui eu gostei demais. Gostei demais, vou levar pra eles. Eles vão ficar doido, doido, doido. Um taco, andar de skate Hot Wheels. Nossa, a quantidade de carreta da M2, velho. Será que tem algum Chase? Não, mas também se tiver, cara. Olha lá. Coisa nova, Coca-Cola, Coca-Cola, todos são Coca-Cola. Olha, esse aqui, ó. Esse daqui não é o preço, não. Esse é o preço, ó. R$4,97. Esse aqui eu vou pôr no nosso site, lá eu tenho alguns em casa. Esse Mustangão tá bravo. Acho que dá pra pôr aí a R$60,00 com frete pra São Paulo. Nossa situação vai melhorar, hein, rapaziada. A Receita Federal lançou uma nota, né? Novamente, essa semana aí. Das regras, pra quem não sabe. Eu, como assim, tô assistindo o que você tá falando? Eu tenho um site de vendas, a gente teve envios suspensos aí por dois, três meses. Praticamente pelos problemas aí com a Receita. Olha que louco também isso aqui. Mas a gente tá voltando. Tamo voltando, tem regras novas, vou falar depois. Especialmente vou anunciar lá no nosso grupo. Nossa comunidade do WhatsApp. Se você quer participar, segue aí o link na descrição deste vídeo. É isso aí, rapaziada. Mustangão aqui da Oro World. Tá bonito. Mas não achei muita coisa não. Vamos pro próximo mercado? Já fiquei feliz com esse achado aqui. Outra coisa que eu já ia passando, ó. Ó, o set Fast & Furious. Só tem o Camaro e o... Cherokee, que na verdade já lançaram, né? A Porsche, o Mazda e o Supra. Segunda loja, já que eu chego aqui nos States, que tem esse set. Mas, lógico, só tem esses aí. Também esqueci de mostrar as combinhas aqui da Jada, né? Ó, o Fusquinha 56. A marca é a Jada, mas o molde é a Majorete, né? Pra quem não sabe, a Majorete, a Jada, tudo é do mesmo grupo, né? Do grupo Simba. Então partiu pro próximo mercado. Agora a gente passa aqui no da minha casa. Muito tempo que eu não venho aqui. Home & Pharmacy, bora lá. Vem que aqui a mafia é forte, forte. Vixe, ó. Continua igual. Do último vídeo de casa que a gente veio aqui. Hot Wheels foi instinto. Né? Mainlinezera. É que esse Walmart tá em reforma, então acho que os caras não tão dando muita atenção pra ele, não. Pô, eu fui numa loja Dollar Tree, cara. Que agora não é mais Dollar Tree, agora tudo é 1,25. Eu não achei isso aqui lá. Mas eu nem achei essas naves. Eu achei, tipo, o caminhão transporte do Lightyear nessa embalagem a 1,25. Ó, no Walmart é 3,75. Achei, tinha 3 unidades. Comprei os 3. Muito louco, eu não tinha visto ainda. Vamos ver aqui. Olha. Ó, já deu bom, hein? Já deu bom. Esse aqui eu vou levar. Olha, mano. Chegou isso aqui também. Que é o Shark Mouth. Olha, já deu bom aqui em a picapezona. Vamos levar. Vamos ver qual que tem mais aqui. Tem o Datsun. Também vou levar. Tem a Eco Line. Também vou levar. Tem duas de cada. 9 mil unidades. Olha, tem mais um aqui. Ah, tem mais uma picape. Mas tem mais carrinho. Alguém já chegou aqui antes que eu. Faz parte, né? Dá pra estar aqui. Ó, isso aqui é bom também. Picapezona. Mas esse não é o preço, não. Só isso aqui. VINASCRA 1,64. O preço disso aqui é... 9,88. Mustangão. É, chegou umas paradas aqui. Hot Wheels Premium nada. Né? Vaziozão. Vou levar ali o Shark Mouth. Ah, nem vi esse aqui. Esse aqui tem o... O Ecoline. O caminhão e o caminhão. Também tem o do Bazooka, né? Que a gente abriu a Kombi aqui. O Mustangão. Tá bonito esse Mustang. Gostei dele. Eu gosto desse Mustang quadradão aqui. Então é isso. Vou levar esses Shark aqui. E eventualmente vai pro nosso site. mgminus.com Bora lá. Partiu mais. Ah, tem aqui, ó. Olha o que eu também tenho aqui, ó. É que isso aqui eu já tenho, mas... Só pra mostrar pra vocês. Uma... Nossa, olha quantas. Duas, três, quatro. É, chegou uma caixa, né? Só que ainda ninguém comprou. E o carro do Ram. O que é isso? É promoção? Deixa eu ver aqui. É. De R$22,97 por R$19,97. E o Bubble Bee aqui, R$1,24. Também é bacana. Bora. Outro mercado. Uma loja, uma Targetzinha. Hoje o tempo tá bom. Demora normalmente uma semana pra gravar esses vídeos. Então, por isso vocês vão ver sempre uma diferença de clima. Bora lá. Boa sorte a todos. Então, vamos lá. Chegando aqui. Já vimos uma coisa interessante. Showroom. Ah, é uma Dodge. Pô, você viu que os preços dessas R$2.500 no Brasil derretam, né, cara? Que é tipo 10% os preços. AutoWorld, dois pack. Também não é uma coisa rara de ver. As casas do Toretto. Mais casas do Toretto. Tá sobrando agora hoje em dia. Tá sobrando. Logo, logo vai sumir. Aí vai começar a voltar a subir. Sempre, todo produto assim. Ah, five pack novo da Matchbox. Eu comprei um no último Walmart ali. Eu não mostrei pra vocês. Mas eu comprei um. Vou pro nosso site. O TAPeste. Tá legal, hein? Fusquinha, BMW, Aldizera, Alfa Romeo e uma Mercedes. Tá bacana esse packzinho. Eu vou pro nosso site. Dá um toque pra mim se chegou no Brasil o five pack desse ou não. De qualquer maneira, vai pro nosso site. Opa! Olha aqui, será? Será que tem o SP2? Eu já consegui uma vez o SP2. Bom, conseguimos o Honda, que é raro. É o mais chato de achar. O Brazilian Dodge Charger. Pode ir lá no nosso site que vai estar lá também. Brazilian Dodge Charger. Vamos ver, é o Camino. É o Camino que eu já comprei. E o SP2 já foi embora, hein? Vou comprar mais um Brasiliano Dodge Charger aqui. Que os caras vão gostar. Os brasileiros. Nosso site, ó. Compra lá, retira da nossa sede. Ou chegando lá, paga o frete de São Paulo. Ó. Cat Pit. Cat Pit. Cara, eu tô viciado junto com meus filhos nesses Mario Kart, cara. Pior que tem muitos, cara. Tem um mais raro que o outro. Depois você fica pesquisando. Tem uns difíceis de achar, cara. Tipo esse aqui, ó. Não, esse aqui eu não tô com a minha edição. Pior que eu dei um pros meus filhos, que é o Mario. Uma das primeiras variações do Mario. Que as rodas são azuis. É de uma pista. É difícil de achar hoje em dia. Pô, isso aqui posso pôr no site também, se vocês quiserem. As duas Lamborghini. Lá, faz tempo que eu não compro esse pack aqui. Vamos ver mainlinezera. Cara, mainline vende muito, né, cara. E é difícil repor. Bom, esse foi o resultado da nossa Target. Deu bom, né? Tem alguma coisa que a gente comprou. Vou contar uma coisa pra vocês daqui a pouco, no final do vídeo. Acho que vocês vão constar essas novidades. Uma paradinha. Home and Pharmacy. Olha, a Pharmacy tá aqui, ó. Agora estamos no Maier. Sempre falamos mal, nunca achamos nada. Boa sorte a todos. Apesar da esperança de estar zero. Bora. Vamos chegar lá, então. Olha ninguém aqui, aí sim. Mano, olha o tamanho da sessão de Hot Wheels aqui. É porque a galera não caça muito no Maier, né? Então acaba sobrando muito, né? Tipo, não vejo muita saída. Ó, chama ali uma GT3. GT3zinha preta. Cara, eu não consigo ver esse caching deixar ali pra trás. Eu simplesmente não consigo. Pode falar o que for, mas eu não consigo. Ó, chegou o Auto Stressor aqui. Mais uma BM. E o Alpine. Chegou aqui também os da T1, né? Que vem a T1 e a Kombi da Barbie. Olha como chega atrasado nas lojas, pelo menos aqui em Michigan, né? Os Maier. Ah, eu tava atrás desse Mario. Esse Mario é novo. Vou levar, mano. Putz, esse aqui é muito legal. Esse aqui é novo, é do filme. O filme vai lançar o filme do Mario, hein, rapaziada? Em breve, nos cinemas. Acho que daqui a uns dois meses eu vou levar ele. A Porschezera. Olha essa Land Rover. Só daqui eu não sei se eu tenho ou não tenho, velho. Mas é louco, hein? O pessoal começou a me pedir Monster Jam, cara, no Instagram. Não sei se eu tenho essa daqui, cara. Eu literalmente não lembro se eu tenho essa daqui ou não. Complicado ficar comprando coisa repetida, repetida. Opa, olha lá. Matchboxzera. Lotado, hein, mano? Será que a gente vai achar um Chase? Eu nunca achei um Chase da Matchbox, aparentemente. Olha uma Porsche, também não tenho. Tem um caixa de Matchbox vindo, né? Eventualmente. Vamos ver se a gente vai achar um Chase aqui. Olha o Toyota R4 aqui, ó. Esse é louco, cara. Tenho uma vontade de comprar esse carro. Mas aí logo na sequência passa. Os Matchboxz 70 anos. Aliás, eu nem sei se nessa caixa aqui de Matchbox vem o Chase ou não. Olha lá, os 70 anos. Ai, ai, ai. Cadillac. Meu, faz tempo que eu não recebo caixa de Matchbox, cara. Faz muito tempo. Muito tempo mesmo. Só as antigas. Moving Parts, Moving Parts, GT, Mercedes. Mais Moving Parts. Esse aqui não tem como deixar ser pra trás. Como o cara vem no mercado, deixa isso aqui pra trás. Não tem como. Vamos lá, Moving Parts, Moving Parts, Moving Parts. Tá uma sapiada a ver se a gente acha um Chasezinho. Outro dos 70 anos. Chegou no Brasil esses dos 70 anos ou não? Vamos lá, continuar aqui. Outra Porschezera. Derrubei, mas vou levar. Só quero ver aqui se eu acho um... Opa, esse aqui eu queria. Essa aqui eu tava querendo. Esse aqui é a F-150 70 anos. Essa aqui dá massa. Opa, tem logo outro aqui. Outro aqui. Vou levar também os 70 anos matching box. Nada do Chase, hein? Nada de Chase. Vamos ver, vamos continuar. Aliás, eu nem sei se nesse lote tem Chase. Às vezes eu tô falando nada do Chase, nada do Chase, mas às vezes esse lote nem Chase tem. Ai, ai. Vamos ver aqui. 1,29. Vou levar essa F-150. Será que tipo, vai pro Brasil esses 70 anos? Matchbox foi ano passado alguma coisa, né? Alguma coisa foi. Pessoal, eu tô derrubando aqui, mas eu vou pegar, tá? E quando vocês forem nas lojas caçar, sempre deixa do jeito que você chegou. Louco esse daqui também. E ó, aquilo ali é o que eu vou levar, aquilo ali é o que eu vou levar. Vamos continuar aqui. Vou fazer aqui a massa. O que mais aqui? Olha, packzinho da Guff. 12,99. É... Louco, hein? Picape Guff aí. Shorter Bed. E o trailer. E aí, será que valia pra ir pro nosso site? Deixa aqui de lado, vamos pensar nele. Meu amigo... Oi, isso aqui é novo também. Ai, que louco, velho. Nossa, tem várias paradas novas aqui. Olha só pra gente formar. Olha do Robocop, cara. Olha o trailer do Robocop. O carro do Robocop e a picape. Só porque eu falei mal do Maia, várias paradas aqui, mano. Olha o da SWAT. Cara, aqueles dias que eu recebi um e-mail da escola do meu filho esses dias, falando que tinha um carro da SWAT no estacionamento. Tipo, quando vem SWAT aqui nos Estados Unidos, cara, não é tipo... É que alguma coisa séria tá pegando, tá ligado? E aí a diretora mandou e-mail pra todo mundo, acalmar os pais e tal. Você é louco. Mas era, enfim, essas coisas de americano louco. Mas não foi nada, graças a Deus. Vamos continuar aqui vendo bastante coisa, hein, cara. Caramba, ó. Mais de onde aqui. Um carro é esse aqui. Corvette. E aqui também tem o do 007. Olha o Skyline aí, ó. Nada desse editor fazer Skyline. Não, brincadeira. O editor fez um Skyline esses dias aí, rapaziada. Que eu, sinceramente, até gostei. Até gostei. Mas não sei se vai ser autorizado. Não sei se vai ser autorizado pelo licenciador. Foi bom, hein. Gostei desse mercadinho aqui. Deixa eu contar uma novidade pra vocês. Ficando por aqui, volto amanhã. Saindo do maior kit com as coisinhas na mão. Foi da hora essa caça. Gostei, gostei. É isso, pessoal. Até março lá no Sound Eyecast Portugal. Daqui duas semanas lá no Japão. Na convenção da Hot Wheels. E participação da Mini GT. Na sequência da Eyecast Brasil. Nos vemos em todos. Quer carrinho, vai lá no site mgminus.com. E é isso. Tchau. Bora colecionar. Até amanhã, às 8h15 da noite. Fui.